Hoje é um dia muito especial para Castro, porque depois de 23 anos de luta, com a baixa assinatura, entrega o governador da época em 94, mais de 44 mil assinaturas, pedindo o asfaltamento da estrada do Cerno, um trecho importante para Castro hoje é o cruzo ao Abapã. O governador Frequião vai anunciar daqui a pouco esse trecho, que para Castro é de suma importância, porque vai unir mais o distrito de Abapã com a cidade. Era a luta que foi feita há anos atrás para se conseguir, na época quando foi emancipado o Carambeí, que fizesse isso para suprir, para que Castro tivesse mais condições de ir fazendo um parque industrial. As margens da terra 090 da cidade do Cerno vai ser o nosso parque industrial. Isso nós devemos hoje ao Roberto Frequião, que daqui a pouco vai anunciar isso, depois de 23 anos, de muita luta, com 44 mil assinaturas, pedindo a conclusão dessa tão importante rodovia, construída na década de 30. Foi mágico do Castro, aqui do Amigo Guedes, já fiquei na posada dele lá, né? Adoro o Castro. Aí, beleza. É o comandante do 5º esquadrão nosso de Castro, na Malaria. Agora, eu venho da aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O Lula pediu para o exército ir cuidar de umas obras lá no Nordeste e eles levaram as máquinas e os homens. Então fui obrigado a licitar aqui. Já está licitado. E qualquer dia desse, daqui uma semana, dez dias no máximo, o meu sucessor, que é o Peçutão, o meu companheiro de gomeiro, o meu vice, vai assinar a continuidade da estrada. Música Eu, você, nós dois, sou maravilhoso que estávamos lá. Não, 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 não. Música Música O pai dele, o Gilbertsino Pereira, veio de carroça lá de Minas Gerais, veio a família toda para fazer essa estrada do zero. Então esse aqui é um dos que está aí por causa dessa estrada que agora vai ser asfaltada, graças a Deus. Vamos gostar mais. Nos ajudou com a escola, a irmã Felícia fala isso para todo mundo. Falou quando foi deputado, foi secretário, nunca deixou de ajudar a gente aqui. Não, é verdade, você sabe que é verdade. Não, é verdade. Tchau, tchau.